Ok, então vamos começar a nossa aula hoje na página 7, a atividade número 2, listen and choose the correct option. Então a gente vai ouvir, listen and choose e escolher qual animalzinho, de qual animalzinho que eles estão falando. Então a teacher vai colocar aqui no celular, lá no QR code track 11, lá no listen and 11, a teacher vai colocar aqui, para a gente ouvir, sorry, eu já tinha colocado, mas ele voltou, no worries. Listening 11, track 11, que é o listening 11, para a gente ouvir e escolher qual opção. Ok, então número 1, vamos ouvir. 2, listen and choose the correct option. Ouça e escolha a opção correta. Ok. Se não conseguiu ouvir, a teacher depois vai repetir, tá? Vou colocar o número 2 agora, depois a teacher vai colocar mais uma vez, não se preocupem. Número 2. Ok. Número 3 agora. Agora a teacher vai colocar o número 3, depois eu vou repetir, não se preocupe. 3. Olha, meninas, o que é? É um cat. Muito bem. Ok. Então vamos ouvir novamente. A teacher vai colocar de novo para a gente ouvir o que eles estão falando. Ok? Número 1. 2. Listen and choose the correct option. Ouça e escolha a opção correta. Ok. 1. Dad, what is it? 1. It's a barra. Ela perguntou assim, Dad, what is it? E ela, e ele respondeu, it's a parrot. Lá na número 1, qual das duas opções que vocês marcaram? Parrot or fish? 1. Parrot. That's it. Número 1. Parrot. Great. Next one, number 2. Listen and choose the correct option. Ah, ele voltou. Ouça e escolha a opção correta. Ok, ele voltou. Número 1 de novo. Dad, what is it? It's a parrot. It's a parrot. Ok. Vamos lá. Número 1, parrot. Ok. Número 2. 2. Daddy, what is it? It's a lizard. 3. Número 2. Ela pergunta assim, Daddy, what is it? E ele responde, it's a lizard. Qual a opção que vocês marcaram na número 2? Lizard. Or lizard? Oh, lizard. Lizard. Very good. Lizard. Yeah, you can check. Você pode marcar lá ou fazer um xizinho lá no lizard. Ok? Número 3. Let's listen again. Look. What is it? It's a cat. Número 3. Ele pergunta, elas... Ele diz assim, look girls. Olha meninas, look girls. What is it? E ele pergunta, what is it? O que é isso? E elas respondem, it's a... It's a dog or it's a cat? Que que eles responderam? Cat. It's a cat. Very good. It's a cat. That's it. So let's repeat. So let's repeat all the numbers. Número 1, parrot. Número 2, lizard. Número 3, cat. 3 cat. That's it. Ok. The next activity is the hands-on. Agora a gente tem uma outra atividade pra gente fazer que é ask and answer. Então ali a gente tem como a gente faz a pergunta e como a gente responde sobre os animais. So look this girl. Ela tá apontando pra um cachorro. E ela pergunta pro daddy dela, ela pergunta assim, what is it? Quando eu pergunto what is it, o que eu quero saber? O que é isso? Isso mesmo, Gui. That's it. What is it? O que é isso? Então quando eu quero saber o que é isso, o que é um animal, quando é um objeto, sempre quando a gente tá relacionando com um só, eu pergunto what is it? Ok? And the dad answered. E o pai respondeu. It's a dog. Isso é um cachorro. It's a dog. Então, it's a... Isso é. Ok? Então agora eu vou fazer as perguntas pra vocês. Olha só. Vou mostrar um animalzinho pra vocês e vou perguntar. What is it? O que é isso? E aí vocês vão me responder. It's a dog. It's a fish. It's a fish. Vocês vão me falar que animal que é. Ok? So the first one, Guilherme. What animal is it? Wow. Parrot. It's a parrot. Very good. It's a parrot. Ok. Helena. Next animal. What animal is it? I don't know how to say it. It's a turtle. Ah, a gente viu errado. Hello. Good afternoon. How are you today? Good? Good. Amiga nova. Ah, a Júlia? Não, a Júlia, não. A Júlia, a Júlia, não. Tem mais uma. Mais nova do que a Júlia. Ah, não é a Júlia? Mais uma amiga nova? O meu nome é Thaís. Hello, Thaís. Ai, eu tô confundindo com a Júlia, que também tava na aula passada, aluna nova. Hello. Nice to meet you. Oi. Hello. My name is Alice. I'm your English teacher. So, so, professora de inglês. Do you like English? Yeah, do you like? Ok, Thaís. Ok, Thaís. Deixa eu colocar o nomezinho da Thaís aqui. Aluna nova. Great. Hello. Oh, Thaís, você tem apostila? Você tem um livro de inglês? Tenho. Tem? We are on page 6. A gente tá na página 6. So, open your English book on page 6. We are talking about animals. We are learning about cats. Então, a gente tá aprendendo sobre os animais de estimação. Ok? Ok, so, let's relate to the animals. A gente vai relacionar. A gente já fez essa atividade, mas a gente tá praticando agora as perguntas e respostas. Ok, so, Helena. Let's answer again. Vamos responder de novo. What animal is it, Helena? Turtle. Tartaruga. It's a turtle. Very good. It's a turtle. Great. Next one, Guilherme. What animal is it? Yes. Now, what animal is it? It's a fish. Great. Ok, so, let's ask to Thaís. Vamos perguntar uma pra Thaís? What animal is it? Cat. Great. It's a cat. Nice. And you? Guilherme, what animal is it? It's a cat. It's a lizard. 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 It's a lizard. Very good. And you, Helena. What animal is it? Dog. Dog. It's a dog. Great. So, quando a gente quer perguntar qual animal, o que é esse animal, né? O que é isso? A gente pergunta what is it? What is it? O que é isso? Que animal é esse? What is it? E a gente sempre responde. It's a... Esse é um... For example, it's a dog. It's a cat. It's a lizard. It's a fish. Ok? Great. So, now, we have another activity in your notebook. Agora, a gente vai fazer uma atividade no caderno de inglês. Quem tem o caderno de inglês, pode colocar lá o dia lá em cima no caderno de inglês e fazer a atividade. Quem não tá com o caderno de inglês, vai fazer numa folha, ou num caderno, ou num papel, tá? Ou numa folha de caderno, ou num pedaço de papel, vai fazer a atividade. Depois, vai colocar dentro do livro pra você enxerver na próxima aula. Opa, e o que vocês estão... Opa, e o que vocês estão... Não, não tem problema. Não tá com vocês o caderno de inglês, a gente faz numa folha e depois deixa dentro do livro. Oi, Ana. Alô. Qual o caderno de inglês? Se vocês estão... Eu acho que o caderno de vocês ficou lá na escola, mas não tem problema. Podem fazer numa folha e depois colocar dentro da página de inglês. O que atividade vai ser? Yes, Thaís? Não sei. Ela vai explicar. Yes. Então, vocês vão desenhar os animais, ok? So, draw the animals, write their names, vão escrever o nome deles ou embaixo do animal ou do ladinho do animal. And then you can color the animals. Depois também vocês podem pintar, ok? Pra ficar bem linda a nossa atividade, tá? Mas, teacher, eu não sei desenhar o cachorro inteiro. Draw just the face. Só desenhem o rosto do cachorro ou só desenhem o rostinho do gato, tá? Não precisa desenhar ele inteiro. Só pra gente identificar qual animalzinho que é, qual animal que é. E vão escrever na frente ou embaixo o nome de cada animal que a gente tá aprendendo. Ok? Então, vamos fazer essa atividade agora. Ok, claro. Great. Ok, obrigado.